Tudo bom Marcelo! Aqui Marcelo, indo sentindo na Rota Sul de Talboté! Olha que beleza! Tudo bom Marcelo? Bom dia! Tudo bem? A bomba aí é dele né? Pedaladas matinais aqui com o Marcelo Abrage, a equipe Marcelo Stil! Que beleza! Bom dia! Aqui vamos pegar a ciclovia! Uma das ciclovias mais antigas de Talboté! Olha que beleza Marcelo! Bom dia! Tudo bem? Bom dia! Tudo bem? Estou tranquilado aqui na ciclovia! Pedalando! Simulando! Mobilidade urbana aqui! A todo vapor em Talboté! Que beleza! Que beleza! Muito bom! Aqui Marcelo na ciclovia! Pegando a Rota Sul Marcelo! Muito bom! Olha a temperatura gradável! o sol, beleza, natureza linda aqui, a ciclovia